Sábado, em Floriano, o Coriçabá recebe o River, em Piripiri, 4 de julho recebe o Piauí. A primeira rodada se completa no domingo, dia 27, com jogos Barras e Parnaíba em Barras e Flamengo e Picos em Teresina. Em sistema de turno e retorno, todos se enfrentam em jogos de ida e volta. Os quatro melhores vão para as semifinais, onde os vencedores decidem o título, nos dias 12 e 19 de maio. Eles têm cerca de praticamente 100 dias a partir desse momento. Do dia do arbitral, mais de 100, ou seja, mais de três meses, sabendo para ir atrás do patrocinador, para se organizarem, para se planejarem. E do dia 27, precisamente no dia 26, no sábado, porque tem equipes do interior que gostam de mandar seus jogos no sábado, nós iniciarmos o nosso campeonato. Com tanto tempo de antecedência, os times que atualmente aproveitam a folga para cuidar de suas próprias sedes sociais, terão prazo suficiente para formar equipes competitivas e, principalmente, preparar bem os jogadores, para que no dia da partida de estreia não haja a desculpa da falta de entrosamento. Enquanto reformam a casa dos atletas e constroem um refeitório, dirigentes do River praticamente confirmaram a permanência do técnico Aníbal Lemos e boa parte do time, que foi vice-campeão da Copa Piauí. Fez um bom trabalho, a diretoria tem o pensamento de mantê-lo como técnico e a última vez também que ele já esteve aqui, ele também fez um grande trabalho, que foi campeão da Copa Piauí e a intenção é manter e a gente já estudar e formar aí um grande plantel, uma grande equipe para a disputa de 2013.